Tem uma pessoa que fez isso acontecer, não na causa autista, claro, mas em modelo de negócio, você vai precisar ser forte para ouvir isso. Professor Xavier. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Manuela Mello, estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Estou diretamente do Rio de Janeiro, no estúdio da Iniciativa FIS. Eu sou André Balawai, diretamente do International Headquarters de Nova York, da Iniciativa FIS. E hoje temos com a gente Leandro Matos. Muito bem-vindo, Leandro, ao nosso humilde cafezinho aqui. Como como estão as coisas? Olá, pessoal. Olá, Manu. Olá, Balalai. Satisfação enorme estar aqui, né? Sou fanzaço do trabalho de vocês. E vamos lá, vamos tomar esse café aqui, vamos bater um papo com a galera. E obrigado pelo convite. Estou super feliz. O prazer é nosso de estar com você. A gente está ensaiando há uma semana já esse papo. Foi com cerveja e vinho, mas tudo bem. Leandro, conta um pouco de você. Quem é o Leandro Matos? Eu sou CEO da CogniScience. A CogniScience é uma startup que começou como health tech. Então, nós tivemos a felicidade de nascer lá em Florianópolis, um dos celeiros da tecnologia no Brasil. E trabalhamos com triagem digital. Começamos com triagem digital para autismo, que é uma causa que precisa muito de ajuda. Depois, passamos a ajudar e percebemos que aquilo funcionava para o autismo e também funcionaria para as altas habilidades. Então, o que a gente faz? Nós descobrimos que, na nossa opinião, uma estatística que existe no Brasil. O Brasil só identificou 0,15% dos seus autistas. Então, 0,15% é quase ninguém. Então, nós criamos uma ferramenta digital que varre a sociedade, que vai atrás dessas crianças possivelmente autistas e coloca elas nos consultórios. E nesse caminho todo, também, eu sou professor da Singularity University Brasil, na cadeira Neurociência. E estamos juntando tudo isso aí para gerar impacto social, para fazer a coisa acontecer no Brasil. E também, para a nossa felicidade, não estou tão longe hoje como o Balalai, mas eu moro em Abu Dhabi. A Cogniz Science tem uma base nos Emirados Árabes. Muito feliz em estar vendo isso rodar mundo afora. Mas nascemos aqui, nascemos em Floripa. Temos uma parceria grande com o FISA. A gente tem muita... Muito contente de participar dos eventos anteriores. E tem muita coisa para fazer, né, Manu? Acho que todo mundo que a gente conversa vai estar com a gente em novembro, do dia 8 ao dia 12. Balalai também. Inclusive eu também. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu acho que causas sociais sempre fazem bem, tanto para a gente quanto para a sociedade. Como é que começou lá em Floripa, Estepô? Tá, esbovi isso aí. Como é que começou lá com os Mané? Na verdade, começou em Curitiba, Balalai. Nós éramos um laboratório de Neurociência. Então, nós utilizávamos a tecnologia da Neurociência para ajudar as empresas a vender mais. Então, a gente entrava com pesquisa, com rastreamento ocular, com eletroencefalograma, atividade cardíaca, caçudorese palmar, para identificar sinais de compra. Então, ajudávamos as empresas a criar melhores embalagens, melhores experiências de loja, melhores produtos. E aí, um dia, a Andressa, que é minha sócia, chegou e falou, Leandro, a gente tem tanta tecnologia aqui, tem tanta coisa legal, tanta coisa bacana, mas restrito a um público tão pequeno. Não daria para ajudar, usar isso aqui para ajudar as pessoas? Aí eu olhei para ela assim e falei, caramba, Andressa, mas você quer ajudar quem, né? Aí ela disse, eu queria ajudar os autistas. Olha só, cara, aí o que ela estava me fazendo é um chamado para algo maior, nada contra o consumo, né? Mas para que utilizasse uma tecnologia de ponta, restrita a poucos, para ajudar uma causa bem, que precisa de ajuda mesmo, não só no Brasil, como no mundo. Aí nós fomos investigar, né? Eu fui estudar a causa autista e dentro daquele contexto que nós tínhamos como tecnologia, e eu voltei para ela e falei, olha, Andressa, eu tenho uma linha para te apresentar aqui. Ah, é? Falei, olha, tenho e só tem uma pessoa que fez isso, que fez isso acontecer, que tem um modelo semelhante. Nós precisávamos criar uma tecnologia que fosse até a sociedade em busca daqueles 99,85% dos autistas que não sabem que são autistas, que não vão para o consultório, que na realidade brasileira você nasce autista, você morre autista e não descobre que é autista. Falei, olha, tem uma pessoa que fez isso acontecer, não na causa autista, claro, mas em modelo de negócio, digamos assim, você vai precisar ser forte para ouvir isso. Quem que é, Leandro, essa pessoa? Professor Xavier. Ah, tá aí o professor Xavier. Tá aqui, tá aqui em homenagem à nossa conversa. Tá aí o professor Xavier. Agora sim. Professor Xavier, claro. Então, basicamente, você criou o cérebro. É, dentro do... Ele tá criando o X-Men, gente. Hoje eu posso falar, né? Eu fiquei três anos sem poder falar isso, porque como é que é? Eu ia apresentar uma empresa nascendo e falava, olha, gente, eu assisti o X-Men e nasceu uma empresa, eu queria que vocês comprassem o produto e investissem aqui. Não seria tão legal. Mas na história do professor Xavier, ele criou uma tecnologia que ele ia até a sociedade digitalmente, com aquela ferramenta chamada cérebro, né? Identificava o que eles chamavam de mutantes. Quem eram os mutantes? Eram as pessoas especiais. Aí o Xavier encontrava essas pessoas via tecnologia e trazia para um lugar chamado Instituto Xavier para Superdotados. Então, o que nós fizemos, claro, que dentro de uma questão lúdica, né? Nós criamos uma ferramenta que chamamos ela de Vera. Vera é um robozinho que representa as mães cuidadoras, né? Os autistas. E que ela vai, sobe favela, entra em escolas públicas, entra em creches, orfanatos, empresas. Não é só com criança, né? Com adultos também. Identificando possíveis autistas. Por que possível? Por isso que nós somos triagem. Nós não somos diagnósticos. Quando nós fazemos essa triagem, aí avisa para o pai, avisa para o professor, para a mãe. Olha, professor, vale a pena dar esse recado para a mãe e essa criança investigar isso em um consultório. Para quê? Para buscar o diagnóstico e o tratamento. Mas esse contexto todo nasceu dessa questão lúdica, né? Que hoje é legal falar. Hoje é legal falar. Mas foi baseado nisso. Muito legal isso. Ontem a gente teve uma sala no Clubhouse. A gente estava falando sobre inteligência artificial. E aí me fizeram uma pergunta, até muito coincidência, pessoal. A gente nem combinou isso aí. Como é que inteligência artificial ajudaria na saúde pública, né? E aí da parte, eu trabalho mais com dados de claims, né? Electronical Medical Records e conta médica. Acho que o desafio mesmo, assim, tem condições que você... Condições médicas, clínicas, né? Que é muito difícil o não especialista diagnosticar. Porque ele não é treinado, né? Então, tem um baita gap de diagnóstico dentro do... Até chegar no especialista, né? E aí eu estava comentando que uma das coisas que a gente fez, que acho que é muito mais fácil, porque você usa conta médica, é fazer triagem de não diagnóstico usando conta médica para dança rara. Porque o cara testa um monte de coisa diferente, faz exame. Ele vai num especialista X, volta, um diagnostica, toma medicação tal, não funciona, volta. Então, assim, esse padrão de erro de misdiagnose, ele se acaba... Se você fazer um... Rodar ao contrário, né? Então, me traz todo mundo que tem esse padrão, mas que não tem diagnóstico fechado, e você tria e você sugere... Ó, esse paciente, essa criança, poderia ir para um especialista para tentar fechar o diagnóstico, né? Mas eu acho que para a condição de saúde mental, é muito mais complexo, né? Porque você não tem esse... Já emendo a minha pergunta, assim, né? Principalmente no espectro autista, e agora com essas... Um diagnóstico mais acurado, né? Principalmente no espectro autista mais leve, você vai ter... Difícil de identificar comportamento no começo, não tem padrão de consumo de recurso de saúde, não vai mais no hospital, ou não toma mais algum medicamento, né? É muito mais comportamental, né? E o que te motivou, assim, cara? Então, onde que... Assim, ah, autismo. O que motivou foi a especialidade da Andressa. Ela já era psicóloga clínica focada em autismo, né? Por isso que ela me fez esse chamado. Mas o que você chamou atenção, Balalaia, isso é real, porque nós não temos um marcador biológico para o autismo, né? Não existe um exame que você faz, tanto como autismo, como depressão, como altas habilidades, superadotação, não existe um marcador biológico. E como nós temos uma janela de oportunidade no autismo, não dá tempo de esperar esse histórico, né? Acontecer. Então, nós temos a janela de oportunidade no autismo até os três anos. Então, o que nós fazemos? Como nós não sabemos quem são essas pessoas, nós não temos dados sobre elas, nós fazemos uma varredura na sociedade. Então, nós passamos essa triagem em todos. E aqueles que vão dando alerta, nós vamos avisando para o pai, para a mãe, para o professor, ou para o próprio usuário, se ele for adulto, né? Para que possa buscar ajuda. E quando ele busca ajuda, ele leva consigo o resultado da nossa triagem. Que o resultado da nossa triagem é baseado nos protocolos de saúde que os médicos aplicam nos consultórios. Nós só trabalhamos a usabilidade para que a conversa com a Vera não seja um questionário, seja uma conversa com uma usabilidade legal, não seja um academês, né? Nada contra o academês, mas o academês é interpretado dentro da academia ou do consultório. Para o pai, para o professor... Tem que ser diferente. É bem diferente. Então, nós trabalhamos a usabilidade para que fosse uma conversa com esses personagens, a Vera no autismo, e o Eugênio para altas habilidades. É um nome totalmente sugestivo, né? Muito bom esse nome. Totalmente sugestivo. Mas, de uma forma lúdica, né? A gente consegue quebrar esse academês e falar fácil com a base da pirâmide. Então, nós a gente inverte o fluxo. Ao invés de esperar essa pessoa no consultório, que nós já estamos vendo que ela não vai, pelo menos há tempo, ou depressão, por exemplo, né? Quando descobre a pessoa, de repente, já foi tarde demais. Então, a gente inverte o fluxo e leva parte do consultório. Por que parte? Porque é uma triagem, não é diagnóstico. E varremos todo mundo. O que a gente está fazendo é predição, né? Que é a base da medicina preventiva, que é o que todos querem, para gerar impacto social e chegar antes, né? Chegar antes de algo acontecer. No autismo, se a gente chegar antes, é qualidade de vida para a criança, para os pais, né? E em altas habilidades também, né? A pessoa nasce com uma predisposição para altas habilidades, mas não quer dizer que ela será um gênio lá na frente. Ela vai precisar de um contexto, de experiência, né? Então, se você tem essa ideia, se você tem essa informação, o professor, ele adapta a estratégia pedagógica, o pai entende, a criança se entende, tem mais desafios, e tudo acontece, né? Você cria não só uma sala de aula melhor, uma família melhor, mas uma nação melhor. Na mesma onda da mesma discussão de predição, assim, tem vários pontos, talvez ética não é a palavra, assim, é uma linha trânea entre a ética e a, vamos dizer assim, o que é moralmente aceito em cada sociedade. Cada sociedade é uma sociedade, né? Então, tem aquele debate de que se você identifica uma pré-condição, se você deveria falar ou não, né? Enquanto que isso é uma invasão, enquanto que não é isso uma invasão. Como é que é pra vocês, principalmente nessa comunidade carente, porque isso, com certeza, numa família de menor instrução, acaba sendo como um baque, assim, o que mais vocês trazem, assim, junto com essa predição de, pra, vamos dizer assim, ajudar a educar a família e ajudar a criar esse ambiente psicologicamente seguro, assim, da família receber uma possível, né, um possível diagnóstico, provavelmente depressão ou de... São três caminhos, Barlaí. Nós trabalhamos pro indivíduo, que nós chamamos de B2C, né? Que é aí, quando o indivíduo, de fato, entra na nossa plataforma, ele mesmo, ele faz a triagem pra ele ou pro filho dele. Quando nós entregamos esse alerta, nós entregamos um aparato de informação, claro que tratado pra que a gente possa falar fácil, e a pessoa entender, receber essa informação da melhor forma possível. Porém, o que nós falamos? Nós não falamos, olha, é autista, é... tem altas habilidades, está com... Não. Olha, existe algo aqui que vale a pena ser investigado. Procure um especialista. Esse é o nosso papel. É dar esse alerta pra pessoa de uma forma singela, mas falar, olha, vale a pena você investigar e o quanto antes você for melhor. Quando é num contexto empresarial, uma empresa como uma escola, nós fazemos isso, o primeiro passo é a capacitação dos professores. Então, não libera-se a triagem no primeiro combate. A primeira coisa é capacitar os professores, porque os professores são os facilitadores dessa tecnologia. E sensibilizar os pais. E aí, o segundo passo é o termo de consentimento dos pais. Só fazemos isso com aqueles pais que, de fato, quiseram. Aí, feito isso, pra aqueles que querem, aí isso acontece. Mas o que a gente dá é uma informação sobre alerta. Olha, vale a pena ou não investigar. Então, é uma diferença grande entre triagem e diagnóstico. E tem um tempo, você falou que começa com uns três anos, vai até vida adulta ou vocês fazem essa triagem até... A gente faz com criança, adolescente e adulto. É claro que quando, na questão do autismo, nós temos uma janela de oportunidade que vai até os três anos. Então, quanto mais cedo identificar, melhor. No Brasil, isso é uma utopia. Se nós identificamos 0,15% de todos os autistas, falar em diagnóstico precoce é uma utopia. Então, nas altas habilidades também, se no autismo nós identificamos 0,15%, nas altas habilidades, o dado que nós temos é que o Brasil identificou 0,03. Então, nós somos uma verdadeira máquina de moer talentos. porque se você não dá a condição para esse possível, para esse superdotado eclodir como possível o gênero lá na frente, ou ele pode não desenvolver essa capacitação diferenciada que ele veio ao mundo, ou pior, ele pode desenvolver para o mal. Ele é super inteligente, ele tem um contexto desfavorável, ele pode desenvolver isso para algo que é mal para ele, mal para a sociedade. Então, lá fora, por exemplo, o Balalá está nos Estados Unidos. Então, existe um trabalho muito sério em altas habilidades que quando a criança é identificada, o próprio governo tem interesse em fomentar, em dar recursos para essa família porque essa pessoa trabalhar para o governo é uma grande vantagem e o perigo se ele trabalhar para outro governo. Então, existe um tratamento super sério em altas habilidades nos Estados Unidos, não que no Brasil não haja, aqui na questão Brasil nós faltamos recursos. O que a Calgary Science está fazendo é transformando esses recursos que hoje são escassos em abundantes. Como é que a gente faz isso? Via tecnologia. E isso é grátis nas escolas públicas. E o que eu senti aqui um pouco falando de altas habilidades foi uma coisa curiosa. Acho que no Brasil eu acho até por uma questão de literação da população, não é nem de educação, mas literação. Se trata muito como só a parte positiva da coisa, só o ônus como se fosse um gift mesmo, mas altas habilidades tem diversas outras condições associadas que tem que ser monitoradas, que tem que ser gerenciadas para não virar uma máquina de gente frustrada também. Eu sinto que aqui eles têm muito esse cuidado. Sim, e quando a gente fala em altas habilidades muita gente pensa só na questão QI, que é uma das habilidades, que é uma das inteligências que é o lógico-matemático, mas existem outras, são oito no total. Então é importante entender que não é só o lógico-matemático e que é importante no contexto infantil, mas também outra coisa que não é tão lógica e que a gente fala muito dentro da CogniScience é imagine uma empresa, uma pessoa com altas habilidades. Essa pessoa tem facilidade em raciocínio rápido, em encontrar soluções de uma forma diferenciada, que dependendo da liderança com que ele está trabalhando, isso pode não ser tão aceito, tão bem aceito. Aí o RH tem aquela máxima, eu contrato por competência e eu dispenso por comportamento. E o Google fez uma pesquisa tentando entender o que existia de padrão entre as equipes de alto desempenho. E ele descobriu que a única coisa padrão era ambiente seguro. Aí nós perguntamos o que é ambiente seguro para um superdotado? O que é ambiente seguro para um autista? Então aí, será que esses autistas e superdotados não estão sendo dispensados por comportamento, por não serem entendidos na questão da neurodiversidade? Aí a equipe dispensa essas pessoas que são altamente produtivas e fica com uma equipe média. Então nós temos um problema sério para resolver dentro do contexto empresarial. Precisamos falar mais sobre isso. Então no contexto infantil é importante na escola? Sim. E olha que bacana, quando a gente identifica uma criança superdotada e ela é entendida como tal, ela é trabalhada com maiores desafios nas salas de recurso, quando ela é reinserida na sala dela, ela volta, não como aquela pessoa inquieta, que é confundida com o déficit de atenção, imperativo, mas ela passa a ajudar o professor, ela passa a ajudar o coleguinha, ele ajuda a sala a subir o nível cognitivo. E antes ele atrapalhava. E usando isso em uma empresa pode subir o nível da produtividade da empresa e a equipe que está. Esse é o motivo pelo qual nós também fomos para os Emirados. Eu ia te perguntar isso. Daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso também. Eu ia te perguntar isso. Isso é legal, porque qualquer alta habilidade, eu acho que a gente ainda é muito... Se você pegar na escola, quem é o aluno bom? É o cara que vai bem na prova e que vai apresentar medicina e é o cara que vai bem em matemática. Mas aquele cara que tem uma alta habilidade de abstração, tem um dom artístico, é o cara que vai bem na aula de geografia. A gente não valoriza como sociedade. E é um negócio que acho que é uma coisa que se fala muito de habilidades comportamentais no ambiente de trabalho, mas a gente fala muito pouco de habilidade, outras habilidades. Como é que vocês, antes de a gente pular a parte de habilidade, como é que vocês fomentam e discutem essas outras habilidades? Porque, principalmente em comunidade carente, como é que você explica para uma mãe que o seu filho tem uma habilidade de abstração artística fenomenal? E ela vai assim, mas ele vai ser o quê? Pintor? E aí, sabe, ele fala coisas, mas ele não vai ser médico? Como assim? Existe um preconceito da sociedade, né? O que a gente faz, Balai, a gente trabalha, primeira coisa, nós trabalhamos a capacitação do professor. Isso é super importante, que quem dá esse atendimento pessoal para os pais são os professores. Nós temos materiais digitais para os pais, mas a maior parte dessa tratativa é feita pelo professor. O que é difícil no professor? É treiná-lo na sensibilidade para identificar essa criança. Isso é extremamente complexo, mas depois, o próximo passo, que é adaptar o conteúdo pedagógico dele, esse é o trabalho dele. Colocar mais desafios, é o trabalho dele. Então, o professor, ele entende essas especificidades do aluno, por exemplo, ele pode ser sinestésico, pode ser espacial, ele pode ser abstrato, como o Balai comentou. Como que é essa criança? E aí, o professor tende a exigir mais dessa criança e também esclarecer a questão com os pais. Então, essa criança vai ser melhor entendida, vai gerar um autoconhecimento para ela também, dependendo da idade, isso também acontece, mas somos todos diferentes e as altas habilidades, essas pessoas vieram com uma condição diferente. O que nós temos que fazer é fomentar para que isso se desenvolva, mas a chave, Balai, ela está no professor. Inclusive, dentro das empresas, nós treinamos os gestores e nós temos também, inclusive, professores que fazem trabalho dentro das empresas para levar essa discussão, porque quando nós falamos sobre altas habilidades, é muito não só na psicologia, mas na questão da pedagogia também, ao contrário do autismo, que é muito mais na psicologia. Isso é super importante, identificar essas diferenças, mas dá essa condição. Então, nós entregamos, aqui no português, claro, os frameworks executáveis para as escolas. O pai entende? O que a gente ouve de pais, às vezes, indo na linha da tua pergunta? Às vezes, o pai fala o seguinte, olha, eu só queria que meu filho fosse normal. Cara, seu filho é super dotado, seu filho tem uma condição diferente, mas ele é tão acelerado, às vezes, apaixonado por planetas, por Egito, por dinossauros, então, ele acelera a família. A gente ouve de pais, ele só queria que meu filho fosse normal. Então, olha como é importante o autoconhecimento da criança, dos pais também. O que a gente está elevando é a cultura. O que a gente acredita é que nós esperarmos essa cultura chegar na sociedade, nós vamos ter que esperar gerações. demorar muito. O que estamos fazendo é via tecnologia, levar via triagem, para que não dependêssemos do conteúdo, do aprendizado na ponta para identificar, porque depois vem a reboque. O professor sabe o que é a autabilidade, ele pode não ter a sensibilidade dentro de 60 alunos de uma sala, naquela dinâmica de aula, identificar. Mas depois, identificado, ele sabe o que fazer. Se ele não souber, nós também entregamos esse conhecimento. Conta um pouquinho para a gente de Abu Dhabi, como vocês foram parar lá, o que vocês estão fazendo? Bom, eu sou suspeito para falar de Abu Dhabi, sou apaixonado pela cidade, pelos Emirados Árabes. O que aconteceu é que nós tivemos a felicidade de vencer os principais programas de startup no Brasil. Os principais que acontecem, nós vencemos. Então, a Cognizance foi feita a várias mãos, não só eu e a Andressa, mas vários mentores, equipe também. Existe uma Copa do Mundo lá, chamado TIP, que é um evento de aceleração, Technology Innovation Pioneer, e nós nos candidatamos e foram empresas do mundo todo, foram milhares de empresas e existiam três categorias, meio ambiente, saúde e energia. E nós vencemos na categoria saúde, como uma das cinco health techs mais promissoras do mundo. Então, por que os Emirados fazem esses campeonatos? Obrigado. Por que os Emirados fazem esses campeonatos, essas disputas? Porque é um país que tem o conhecimento que o petróleo vai ficar escasso em 2070. Isso é fato para eles. Então, eles precisam trabalhar para mudarem a matriz financeira do país, porque quando o petróleo ficar escasso, na opinião deles, eles querem vender tecnologia para o mundo. Então, qual é a melhor forma, a forma mais rápida? É claro que fomentar dentro do país, mas também chamar a gente, assim como o Vale do Silício faz, como a Europa faz, o Canadá faz, todo mundo quer criar o seu Vale do Silício. E os Emirados pensam da mesma forma. Uma das ferramentas que ele utiliza são esses campeonatos e nós vencemos. Quando nós vencemos, nós recebemos a infraestrutura dos Emirados para montar a nossa base em Abu Dhabi. Então, recebemos apartamento, escritório, para colaborarmos com o desenvolvimento do país na venda de tecnologia para o mundo. Então, é uma coisa diferente da fuga de cérebro que se começa, costuma dizer no Brasil, olha, não deu certo aqui no Brasil, foi para fora. Não, o que nós fizemos foi o seguinte, nós fomos também para ajudar o desenvolvimento dos Emirados, estamos super felizes lá, porém mantivemos a nossa base no Brasil e nós trazemos recurso, conhecimento de lá para fazer melhor aqui no Brasil. Inclusive, por conta disso que acontece lá nos Emirados, a gente conseguiu ampliar muito o nosso trabalho social aqui no Brasil. A triagem sem custo para a comunidade carente, escolas públicas. Então, a gente conseguiu fazer um modelo perpétuo que utiliza o que é bom dos Emirados, leva, claro, o nosso apoio para eles e traz também o que a gente precisa. A gente está super feliz com o que acontece lá. que eu posso me manifestar sob fuga de cérebros. Que é algo positivo também. A minha irmã mora em Dubai e em Abu Dhabi. Eu até fui visitá-la lá. Ela ficou dois anos lá. E eu lembro muito disso aí, esse fomento, né, quando acabar o petróleo. É um pouco de torre. A própria Nave Saudita tem aquele planejamento deles de 2020, 2040, né? É muito legal. Sim, sim. E como é que você sente a diferença, assim, de dentro da saúde lá, né? Porque tem a parte que é pública para quem é Emirati, mas tem a parte para os expatriados, assim. Mas como é que eles tratam essas condições de saúde mental lá? Porque saúde mental é uma coisa bastante cultural, assim, né? Está muito ligada a alguns valores. Como é que você sente a diferença lá? Eu vou engatar essa pergunta no... Vocês estão com a Vera lá ou vocês estão com o Eugênio? Com a Vera e com o Eugênio. Só explicando para quem não conhece a Vera e o Eugênio, né? A Vera... Bom, eu acabei de falar. A Vera é o nosso personagem que trabalha no autismo e o Eugênio em altas habilidades. Mas a saúde mental lá, vou lá me responder, Manu, ela é vista como algo importante porque lá na ponta, não só o impacto social, mas a saúde mental impacta na produtividade da equipe, da empresa, do país. E além da questão social, principalmente no momento de pandemia, né? Como esse, todo mundo recluso em casa, mundialmente falando, super importante. Então, lá nos Emirados, o que eu percebo? É claro que é uma população menor, é uma população... É um país com 9 milhões de habitantes, onde 2 milhões são Emirates, ou seja, o próprio nativo, ele é a minoria no país dele. Então, é preciso de uma inteligência diferente para saber lidar com isso. Mas é um país que funciona, a estrutura funciona, a educação é legal. Quem está lá como estrangeiro está lá para ajudar a construir o país. Então, essa é a missão nossa. As coisas funcionam como uma engrenagem. Claro que a cultura é um pouco diferente, né? Nas questões de valores, que quem vai para lá sabe como funciona e não tem... Eu não vejo como melhor ou pior, eu vejo como diferente. A pessoa que vem para o Brasil também, ela chega e recebe uma cultura diferente. Então, eu acho... Eu sou suspeito para falar, eu gosto do país, eu gosto da forma como se fazem as coisas lá, como se investe naquilo. Só existe uma forma de fazer que é a forma certa. eu adoro esse jeito de trabalhar. E eles estão investindo bastante, né? Malalaipo, é o terceiro país que chegou em Marte, por exemplo, com uma sonda. Só três países chegaram. Então, olha só o investimento em ciência, tecnologia, inovação que existe ali. E uma coisa que eu também gosto demais é estar na vanguarda, né? Dubai faz muito isso, né? Estar na vanguarda do conhecimento, do desenvolvimento. Então, o que nós não conseguimos fazer em casa, atrás, de fora. Dubai é muito bonito, né? Abu Dhabi é muito funcional e os Emirados estão aí para fazer acontecer também. Nós estudamos outros países antes de deslocarmos para os Emirados, né? Nós estudamos a China, estudamos o Canadá, estudamos os Estados Unidos, a Europa. E na nossa opinião, um dos melhores países para nós nos colocarmos era Emirados. E, assim, eu fiquei surpreso, né? É muito gostoso ser brasileiro aos Emirados. O pessoal adora o futebol, adora o jiu-jitsu brasileiro. Eu brinquei com a Manu antes da conversa, começar. Quando você está andando com a camiseta da seleção brasileira, você não pega a fila. Pô, brasileiro, olha só, Ritão. É um lugar onde pega bem. Gente, vai precisar os Emirados com o uniforme da seleção. É muito bem recebido, o pessoal gosta muito da gente, da criatividade. É, mas é... É, eu sinto isso, assim, um pouco aqui, assim... Brasileiro é um cara de gente boa no mundo, assim, né? Todo mundo gosta do Brasil, é um cara de gente boa. Eu senti isso na França, apesar de lá a gente ter um... Não ser europeu, tem um... Eles têm um preconceito, mas você falar que é brasileiro, eles mudam o conceito na hora. Tem um pontinho positivo. Tem um tique... Aí tem uma excelinha a mais. É, é verdade. E falando em... exportar cérebros, por uma baita coincidência, eu acabei vindo pra cá, fazia o projeto no Brasil, e aí nos Estados Unidos, mas um dos lugares que eu mais faço projeto e acabei virando especialista a ponto de pessoas me mandarem e-mails perguntando, é no Oriente Médio, cara. Eu consegui descrever a Arábia Saudita do bairro, assim, de cabeça, cara. E é uma coisa engraçada que é uma baita coincidência, assim, você acaba aprendendo, você aprende uma coisa, aprende outra, entende como é que funciona. Um dia eu respondi, me perguntaram uma coisa, falei, ó, você tem certeza que você está mandando esse e-mail para um brasileiro que mora nos Estados Unidos fazendo uma pergunta sobre o mercado de Dubai? É isso mesmo? É uma coincidência enorme, cara. E nós conseguimos fazer algo também interessante, Balain. Eu também represento aqui na América Latina um evento chamado Global Grad Show, que é um evento de Dubai, é um evento mundial focado para estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado. É um campeonato onde avalia-se o potencial dos TCCs, dos projetos dos alunos. Premia aluno, premia o professor, os 100 primeiros recebem capacitação em empreendedorismo internacional. Então, isso é feito pelo governo de Dubai, é uma iniciativa super bacana e o mundo todo aplica nesse campeonato, o Brasil era o que menos aplicava em relação a porte. Então, isso que também a gente gosta demais na Cognizense. Então, nós estamos trazendo recurso dos Emirados para os estudantes aqui no Brasil. Então, eu rodo as universidades federais muitas vezes para levar empreendedorismo, para levar essa possibilidade de aplicação nos Emirados e também, eu tenho disciplinas de empreendedorismo dentro de universidades. O que a gente quer? Trazer o que acontece de melhor lá para cá para ajudar de alguma forma. A gente está vendo tanta coisa bacana lá que tem tanta coisa para a gente fazer aqui. Só estamos ligando os pontos da melhor forma possível. muito legal. E como é que você vê, por sinal, você é engenheiro de formação pelo que eu vi, né? Cara, eu sou um severino quebra galho. A minha primeira... O Balai, ele ficou contando o que ele já fez. Eu fiquei... Eu não fiz nada na minha vida. Eu não estudei nada. É parecido com o Bruno. O cara faz tudo, né? O cara faz tudo. Exatamente. A primeira graduação minha é administração. A segunda é biologia. Aí eu tenho 10 pós-graduações que eu fui fazer no decorrer da CogniScience. Eu faço duas por ano em função da demanda que nós temos. Então, eu comecei na biologia. Eu tenho formação em neurociência aplicada ao consumo. Mestrado, MBA. Aí, um mestrado em neuroengenharia que estou fazendo agora em Natal. Um doutorado em neurociência. Mas nesse caminho... Eu tenho MBA em... Com quem você faz aí em Natal? Em Natal, lá no Instituto Santos Dumont. Aquele instituto criado pelo professor Nicoleles, né? Que gerou o exoesqueleto para a Copa do Mundo. E nesse decorrer eu fiz MBAs em inteligência edificial, engenharia genética, biotecnologia, marketing, negócio, gestão. Gente, eu não estudei nada. Certamente habilidades especiais já vieram com você, né? Eu estudei habilidades especiais colocadas. Está aí porque eu eu cheio. Você calibra o meu gênio em você, né? O gabarito é você. Não, eu vou te contar um segredo. Mais ou menos isso. Nós tínhamos demandas na CogniScience. Nós não tínhamos dinheiro para contratar bons profissionais. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que aprender. Então, como nós não tínhamos condições financeiras para contratar consultores, nós tínhamos, pelo menos, condições financeiras para contratar professores. Então, nós fomos aprender. Boa parte da CogniScience foi feita dentro de TCCs que nós fizemos trabalho de conclusão de curso nesses MBA. Então, eu estou no oitavo, o Andressa, se não me engano, está no... Eu estou no décimo, o Andressa, se não me engano, está no oitavo MBA. A gente faz dois por ano. Por quê? Porque assim, a forma que nós encontramos é para fazer acontecer. Isso é muito legal. Muito legal. Eu dou aula no Einstein. Eu sou orientador de TCC no Einstein. Toda vez que chega um TCC para mim, eu falo, não tenta fazer um negócio que você vai publicar. Falei, faz um negócio para você, que é útil para você. É muito pouco provável que alguém vai querer ler o seu TCC, porque não é um mestrado ou um doutorado. Então, use para você. Use as pessoas ao seu redor, os orientadores, para fazer uma coisa útil para você. E você agora vai começar a usar você como exemplo. Usa o TCC para montar a empresa. O currículo dele tem 15 páginas. É um livro. Olha só, como seria possível contratar o Balalai como consultor? Uma startup. Como é que conseguiria? Não tem como. com o recurso de uma startup feita na garagem. Agora, se ele é aluno do Balalai lá no Einstein, ele tem a possibilidade de discutir. Cara, é um mecanismo que funciona. Na verdade, é para isso que existe a faculdade na universidade. Para gerar, não só replicar conhecimento, passar o que já existe, mas para gerar conhecimento. Onde que gera conhecimento? Na pesquisa? No trabalho de conclusão de curso? Inovação. Então, o que eu vejo que eu também tento ajudar nesse retorno dos Emirados desse conhecimento? Nós, no Brasil, somos muito bons em criatividade. O mundo inteiro aplaude a gente por conta disso. Só que nós temos um déficit em inovação. O que é inovação? É quando a criatividade tira a nota fiscal. Quando ela gera um produto, quando gera uma empresa. Ali, nós somos falhos. Então, não que nós somos ruins, nós temos muito mais para fazer. Então, a cognizância foi criada assim. Mas, você acha que a gente tem essa falha porque as pessoas acham que lá fora é melhor e vão para os Estados Unidos, Europa, Israel e China? Eu acredito, Manu, que nós falamos pouco de empreendedorismo na universidade. não são todos os cursos. É que eu venho, a minha primeira graduação é administração. Mas, nós falamos pouco disso. Por exemplo, esse, nós falamos, a disciplina em empreendedorismo, inovação, não está presente em todos os cursos. E aí, quando a pessoa se forma, a pessoa precisa inovar, precisa ser criativa, precisa gerar nota fiscal em cima do conhecimento, não tem esse preparo. Aí, ela vai para o YouTube, nada contra. Eu aprendi a programar, fazer software no YouTube. Então, mas não é, talvez, o melhor caminho. Então, o que nós defendemos na Cogni Science é fomentar isso dentro da universidade, dentro da escola, a criançada também, o ginásio, isso pode ser, pode ser trabalhando de forma legal. Então, eu acredito, nós acreditamos na Cogni Science, se nós tivéssemos mais discussões sobre empreendedorismo, talvez a gente conseguiria mudar esse quadro. Então, é isso que a gente faz na Cogni hoje. E é legal isso, porque, eu acho tanto, quem dá aula, igual você falou, ou quem está empreendendo e fazendo parte do ecossistema, quem dá aula, dá o que gosta. Eu vou até brincar num podcast, saúde e educação, quem quer ficar rico não está nessas áreas, entendeu? Quem quer ficar rico vai para o banco, vai abrir mineradora, vai ali para a petrolera, entendeu? Você falou, putz, nas minhas orientações de TCC, ó, eu tenho conversas no mesmo nível que eu tenho conversas com o headquarter da farmacêutica, entendeu? E você faz o que você gosta, entendeu? e é uma maneira de você devolver também para a sociedade, né? E aí, cara, pensando em devolver a sociedade, a gente falou muito sobre o que você fez, né? O que a sua trajetória. E aí, a gente já elencou essa pergunta como a pergunta mandatória, né? A última pergunta. Quem vai ser o Leandro do futuro? O Leandro do futuro? Ele vai ter 100 mestrados, 20 doutorados. o Leandro do futuro? O Leandro do futuro? Faz essa aqui? eu te falo, eu te falo de bate pronto. O Leandro do futuro precisa ser uma pessoa que vai deixar uma carta como o Einstein deixou, fiz a minha parte. O que é minha parte? Na minha visão, cara, é ver aquela criança que não tinha condição de ser identificada com autismo, superdotação, depressão. Cara, gerou, aquilo aconteceu, gerou um impacto legal na família, mudou. Olha só, vou te contar um caso rapidinho aqui para a gente fechar. Tem uma criança que ela foi identificada em uma escola pública de Florianópolis, a gente é fã do caso dela e ela era confundida com o déficit cognitivo por conta de um trabalho de uma professora chamada Rosângela Kittel, que eu sou super fã do trabalho dela, usa a nossa ferramenta. Essa criança foi identificada, mudou o conteúdo pedagógico, ela é autista, ela estava há 12 anos procurando um diagnóstico, isso foi trabalhado o autismo dentro da escola, os coleguinhas passaram a aceitar melhor, ela se entendeu melhor, e mudou o contexto da família como um todo. Esse é o Leandro feliz, eu preciso de mais cases, eu preciso de milhares cases como esse, porque aí o Leandro do futuro eu preciso que seja esse cara realizado que tenha feito isso. Porque financeiramente, a gente vive de altos e baixos, não é Manu? Vive de altos e baixos, nunca você consegue prever esse futuro aí. Agora, é claro que eu busco, a busca de todo mundo é esse conforto, mas o Leandro do futuro que precisa acontecer, é eu ter milhares, milhões de cases, na verdade eu tenho um número, são 500 milhões de pessoas, nós estamos em busca, 500 milhões de crianças, nós estamos em busca, que são a soma dos autistas, super dotados, é isso que eu preciso que aconteça em mais. Já acontece, eu preciso que isso seja na casa de milhões aí, cara, eu vou ter cumprido a minha meta, a Andressa vai ter cumprido a missão dela também, que foi aquele chamado que ela me fez lá atrás. Leandro, como é que a gente faz para usar essa tecnologia para ajudar as pessoas? É isso que eu não tinha pensado, porque eu achava que estava ajudando as pessoas, eu falei, mas Andressa, eu não estou ajudando não, vender mais, criar loja melhor? Não, eu queria ajudar de verdade. Então, é esse o Leandro que eu preciso ser, eu preciso que esses cases, que eu tenho vários para contar aqui, mas que eles sejam na casa de milhões e para aquele que não pode pagar, é para aquela pessoa de comunidade, é isso que eu venho de escola pública, eu venho de escola pública, eu venho, eu venho, é uma questão profissional, eu venho bem de baixo, tá? Então, o Leandro do futuro, ele volta para resgatar, ele volta para resgatar aquela galera, que é de onde eu vim também, né? Então, aí eu sou, se a gente começar a falar disso aí, vou travar aqui, não vou conseguir sair a voz. É episódio dois, aí o X-Men, X-Men, é o episódio dois. Bom, gente, eu vou encerrar, o nosso café já terminou, já está acabando, infelizmente, mas a gente chama o Leandro para mais conversas, a água do balalaia acabou. É igual o João Soares, ninguém sabe o que tem aqui dentro. A gente tem uma ideia, a gente tem uma suspeita aí. Mas, quero convidá-los a todos a não perderem os próximos episódios, tem muita coisa legal, tem muita gente bacana para a gente bater papo, trocar ideia. Leandro, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, nessa correria que é a tua passagem no Brasil, mas a gente tinha que aproveitá-lo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado Manu, obrigado Balalai, pela conversa, extremamente agradável, sou fã do trabalho de vocês, sou fã do trabalho do FIS, estou aqui dentro, trabalhando com vocês, nós temos também uma causa muito bonita dentro do FIS, dentro do Coméia, dentro do Trust, chegando agora, então conta com o meu empenho, com o empenho da Cogni, e parabéns pelo trabalho, vocês estão mudando o cenário da saúde no Brasil, nós precisávamos dessa força, me sinto orgulhoso de fazer parte disso, conta comigo sempre, vai ser sempre um prazer estar aqui junto de vocês, parabéns Balalai pelo trabalho, representando a gente lá fora, de uma forma belíssima, e também sou fã do seu trabalho. Obrigado, cara. E o que eu puder ajudar, vou estar sempre aqui à disposição, vai ser sempre um prazer. A gente marca uma de madrugada com ele. Ah, olha, estou fazendo tanto projeto de madrugada que já estou acostumando já, cara. Então pronto. E se forem para Dubai, para Abu Dhabi, tem um, além de um amigo, um guia turístico aqui, pode contar, vou estar lá esperando vocês. Prometo que eu não vou desliguir na Praia Líbia. Eu tenho umas histórias engraçadas disso aí, mas eu conto offline. Gente, obrigada. Muito bom. Valeu, pessoal, abração. Tchau, gente, até mais. Valeu, valeu, abraço, cara, até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto